5 para 5, vai ter 5, tá bom, caralho Tem com vocês, aí só dá uma dispersadinha Bebe de um pouquinho pra frente Podem juntar mais aqui, família, vocês, ó É do lado, não é aqui Juta mais, ó, junta mais aí, ó, chega todo mundo aí, ó Bate nele Desculpa Mano, é melhor botar amarelo, bota amarelo 1 a 35, lindo 3 3 3 3 É o bi Uou Foi amarelo Ó, cês dois é pra lá É 30, bate volta Quem começa é 30 É o bi Aê família, ó, vamo que vamo Sete, primeira da noite É o bi na voz Só pra que ser Quem quer batalhar, boa, grita Sangue Sangue Vem geral, calou o Brasil aí, certo? Vem geral, pra não sabe que cê tá vindo Tá bom, tá bom Pra não sabe que cê tá acordado Cê tá aqui no propósito, certo? Nossa, eu tô só Os caras fez eu falar pra cá A sua vida A gente não fala bichinho muito, mano Cala a pô Uou 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 Eu sei o que mais cabuloso Quadrima mais cabulosa Isso é batalhador Batalhador na hora Eu sei o que mais cabuloso Quadrima mais cabulosa E cê é batalhador Batalhador na hora Primeiro Uou 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 Batalha em caralho Batalha em caralho Caralho em caralho E o bocô Bocô Lá Vou matar E hoje não vai ter mistério Pode pá O corpo do Billy vai pro necrostério Tá tranquilo, tio A levada aqui tá no Brasil Eu trago o verso quente Igual bala de fuzil Cê não pega, tio Ei Na levada cê não viu Você é fraco, não tentou Então cê não encaixa no deal A levada é muito louca E agora você tem que fazer Se você não elevar o nível Não vai conseguir me vencer Rap bravo, tio Rap de quebrada Vagabundo Te matei Cê vai fazer o que Nos seus 30 segundos Eu vou responder aquilo Que você tá tacando na frente Porque o Billy Vem pra massa no drill Independente do beat Ele é bem diferente Sabe o que eu vou falar pra você Pra mim cê não vale de nada Cê é quente Igual bala de fuzil Traçante É quente Só que a garoa é gelada E se eu entrei na madrugada Vou passar entre beca e viela Vou te mostrar que não tô com coroa Só que o Billy Que é o rei dessa favela E quando eu tô E mano pode ser no drill E a capela Que eu tenho tudo O dom da minha mãe E eu vou estar dentro que trazer o dinheiro pra ela O dinheiro Cê falou que meu corpo ia até pro necrotério Eu não morro Nem se o meu corpo para no cemitério Porque eu tô ternizando Toda a mensagem que eu tô passando E não tô nem aí pra quem tá apontando É pau no cu de quem tá migorando Muito barulho pro primeiro Raul Dê O Raul Dê Começou pra quem terminou Certo Barulho pra quem gostou das irmãs de Albi Diferentemente Barulho pra Billy Billy 1 a 0 Claro certo Mas como o nato está perdido Tudo que vai Volta Peloso Pelé Trocar o ditado Que a vontade de morrer Que nunca teve um batalhão único ra Se a bala é quente, eu tô com a mente fria pra bater de frente Que o meu pensamento sempre foi coerente E eu vou te mandando e demandando a minha ideia que é pra frente E não importa se quem agora é independente Porque os cara que tá lá embaixo é o golpe Por isso o Billy vai demonstrando qual que é o hobby Porque o Cristo tá de costa pra favela Mas tá de peito aberto só para as balas do bop Pode colocar o menor até no camburão Que não vai passar se não tiver a educação E na marmita só tinha a roupa do trampo E a marmita que era a sobra do feijão Você falou das balas, mas você não pegou no macete Pra quem toma bala, hip hop vai virar colete Tá sabendo? Porque isso aqui é na moral Meu levaso não é revolução educacional Você não sabe meu farsa, aqui eu tô na levada Eu vou fazendo a levada e agora eu vou acabar com a fé Você pode até falar que veio pra bater de frente Mas quem vem bater de frente vai ter que voltar com o ré Aí, você pode até falar o quê? Agora eu vou fazendo a levada nesse barulho Você tá sabendo meu farsa que o rap é brabo E quando você rima ou ninguém aqui fez barulho Eu vou fazer a rima, mas vai pro terceiro Porque na batalha eu já arranquei o seu sangue Pra quem não tem revolução educacional A gente vai ensinar os menores a tacar bomba nesses tanques Terceiro! 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 Cara legal, Céssio Terceiro rojo de entrada, quem começa? Dois, quatro meses É o que começa? É o que começa? É o que começa? É a hora, é legal Os cara fugiu de andar, velho Só que eu vou pra cima de ele lá, certo? Eu ia lá que eu vou pro ato Eu ia lá que eu vou pro ato Uou, 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 uou Minha intenção é ruim, invazia o lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aqui em cima eu tô embaixo Um, dois, pra atirar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Aê, falei de tanque Então não reclame Eu faço rap pra minha mãe não lavar roupa de madame Aê, essa é a vida, essa aqui é a batida Por isso nós faz rap pra poder ajudar a família Ajuda a sua família, então faz tudo por ela E eu vou demonstrando que o Billy é a mais favela É a bomba no tanque, a rima é verdadeira Porque ele tá passando de quem tava lá na trincheira Não importa quem é mais favela Isso daqui é tumulto O importante é fazer todo mundo subir junto Uou, uou, uou Por isso que nós manda bem Ele é capitão nascimento, então não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Porque não tem uma saída E eu vou demonstrando a minha iniciativa A porta de entrada não é a mesma de saída A revolução é igual, mas se for pra salvar uma vida Não importa, não importa a porta O importante mesmo é nós mandar o corpo reto Porque se a porta tá fechada Os irmãozinho faz escado em cima do outro E nós vai quebrar o teto É escado em cima do irmão É assim que você sabe que você faz revolução Como que você vai alcançar o topo ou seu cuzão Se pisar nos seus irmãos só pra abrir o alçapão Não é questão de pisar Na batalha aqui a gente é tranquilão Não é questão de pisar É que você só anda sozinho Aqui eu vim trazer outro tipo de união Pode trazer o tipo de união Porque você falou que tinha revolução Então pode mudar o seu conceito de união Não é pisar nos seus irmãos que tá no chão É subir e estender a mão Barulho pra batalha Fora a gente que começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas de Elbi Deferentemente barulho pra Billy É isso, Billy próxima fase Mas muito barulho pro Elbi Aí família Calma aí Três, dois Aí